Estamos no segundo bloco, a doutora Joara, nossa reumatologista do dia, falando de osteoporose. Doutora, como que é feito o diagnóstico da doença? Certo, bom, o diagnóstico eu já comentei um pouquinho, né, que é através da dentistometria óssea, né, mas tem outros sinais que eu acho que é interessante comentar. Então, por exemplo, se o paciente apresentar uma fratura de punho ou uma fratura de fêmur ou de coluna por baixo impacto, isso já define osteoporose, são fraturas típicas de osteoporose, tá? Outros sinais que eu acho que a gente pode prestar atenção também pra procurar, né, atendimento, por exemplo, paciente que tá perdendo estatura, perdeu mais de 4 centímetros. Então, é legal também procurar. Ou um paciente que tem hipercifose, o que que é isso? Aquele idoso que anda curvadinho, né, que tem a coluna mais curvada, ele pode tá fraturando a coluna vertebral mesmo sem cair, tá? Olha só. Então, é importante já procurar ajuda também. E a gente ficar atento, né, porque a senhora deu vários exemplos que a gente pensa que, ah, não, tem uma lordose, uma escoliose, só tem alguma coisinha e pensa que vai lá no ortopedista, passa uma medicaçãozinha e tá tudo bem. Não. É o reumatologista mesmo que trata. Doutor, e os tratamentos mais comuns para osteoporose? O que que, assim, o que que você traça para o tratamento? Eu acho que é legal, assim, né, o pessoal de casa também. Eu sempre oriento os meus pacientes que têm osteoporose para tomar alguns cuidados para diminuir o risco de fratura. Então, diminuir principalmente o risco de queda. Então, em casa, tirar tapete da sala, tirar tapete do meio do caminho. Aqueles móveis que ficam no meio do caminho, você pode atropessar. Aquele chinelinho de dedo. Evitar sapato que não prende atrás, que pode atropessar e cair. Deixar a luz acesa do banheiro à noite. Então, tudo isso diminui o risco de queda. Outra coisa super importante que eu sempre oriento é em relação à atividade física. Então, como é que a gente faz osso? Através do impacto. Então, o osso, ele tá sempre se refazendo. Então, precisa fazer alguma atividade física que tenha resistência, né, para você conseguir ganhar massa óssea, né? Olha só, que legal. E uma das coisas super importantes é você fortalecer bastante as coxas, o quadríceps femoral. Porque você tendo, né, uma coxa mais forte, você vai andar com mais firmeza e vai diminuir o risco de queda desses pacientes. E suplementação, reposição de cálcio, isso daí também entra junto no tratamento. Isso, exatamente. Então, tem essas orientações gerais. Mas o cálcio e a vitamina D, a gente orienta para todo mundo. Tanto os pacientes que têm osteopenia e tantos que têm osteoporose. Certo. Então, o que a gente faz? A gente avalia a dieta desse paciente. E se ele tiver uma ingestão adequada de cálcio, você não precisa suplementar. Se ele não ingerir por algum motivo, tem intolerância, aí você vai passar a suplementação, o comprimido de cálcio. Certo. E a vitamina D, a gente vai avaliar cada caso, mas em geral, a gente orienta cerca de mil unidades por dia, né? E se tiver muito baixa, aí precisa fazer a reposição. A alimentação de cálcio que a senhora fala, doutora, quais são os alimentos, assim, padrão ouro que a mulher começa, ou o homem, começa a alimentar o leite, o queijo. Esses derivados, assim, são derivados ótimos? Ou tem algum alimento, assim, que é interessante falar? Eu acho, assim, que o principal alimento rico em cálcio é o leite, né? Lógico que na nossa alimentação em geral vai ter um pouquinho de cálcio, sim, mas de uma forma geral, principalmente o leite derivado, os queijos. Então, o que a gente orienta, né? Já tem aqueles, se a pessoa tomar leite, assim, normal, mesmo, o desnatado, é importante saber que o desnatado e o integral tem a mesma quantidade de cálcio. Olha só, interessante. E aí você vai ter que avaliar a dieta cada caso, mas no geral, né, se for tomar só o leite, seriam quatro copos de leite por dia, né? Existem também aqueles leites ricos em cálcio, que são suplementados, que você acha no mercado mesmo. Aí, nesse caso, você poderia tomar dois copos de leite por dia. Não, fantástico. Hoje é essa dica aqui da doutora Joara. Doutora, a senhora tem visto que no consultório da senhora tem aumentado os casos de osteoporose? É. Nesses últimos anos? Eu acho, assim, que é uma doença muito prevalente, né? Como a gente falou, é uma doença, assim, de saúde, de preocupação, assim, de saúde pública mesmo. Porque o que acontece, né? Esses pacientes que fraturam levam um custo muito alto para a sociedade, né? Porque muitas vezes eles ficam acamados, né? Precisa fazer cirurgia, né? Então, assim, existe uma campanha a nível mundial para a gente prevenir a osteoporose. Então, os médicos estão pedindo mais a densitometria óssea, né? Então, a gente acaba fazendo mais diagnóstico. Só voltando um pouquinho em relação ao tratamento, só para não ficar incompleto, que a gente falou das orientações do cálcio da vitamina D. Mas, para os pacientes que têm osteopenia com fator de risco ou osteoporose, a gente associa também os antireabsortivos, que é, né? No geral, o pessoal conhece mais o alendronato, né? Que é um bifosfonato, né? Que tem, é disponível no SUS, mas existem hoje milhões de tratamento, né? Então, é comprovado que diminui risco de fratura, tá? E para aqueles pacientes que têm muito alto risco de fratura, existem medicações mais modernas, né? Como, por exemplo, o Denosumab, que é um biológico que a gente tem visto um ganho de massa importante com ele. E pacientes, por exemplo, que fraturam em vigência de tratamento, existem tratamentos anabólicos que ajudam a fazer osso, o teriparatide, né? Então, mudou muito o tratamento. Um leque muito grande do tratamento e é para cada paciente, né? Cada paciente, gente, é um tipo de tratamento. É por isso que sempre a gente tem que procurar o especialista, porque ele vai saber te diagnosticar e vai saber corretamente o que você está precisando, né, doutora? Exatamente. Então, como ficou muito complexo, né? Então, você tem que procurar um especialista da sua confiança para fazer uma avaliação individual. Muito ótimo. Doutora, muito obrigado hoje por ter abrilhantado o nosso programa e gostaria que a senhora deixasse uma dica para a população de Três Lagoas e região. Uma dica? É. Tá. Eu acho que, assim, a dica que talvez seria atividade física. Por quê? Quando que a gente forma a nossa massa óssea, né? Então, a gente forma na infância e na adolescência, né? E a gente atinge o pico de massa óssea entre os 18 e 21 anos. Então, essa fase é super importante. Como que a gente pode prevenir? Fazendo uma ingestão de cálcio adequada nessa fase e através da atividade física, porque você vai fazer um impacto e vai estimular a formação óssea, né? E isso ao longo da nossa vida. Então, é importante, acho que o mais importante é a gente prevenir, né? Com certeza. Principalmente aquelas pessoas que têm história familiar, né, doutora? Com certeza. Doutora, muito obrigado novamente, gente. E até o próximo programa. Grato, doutora. Obrigada. É que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto